A paróquia São Roque de Coronel Vivida passou por uma reinauguração que incorpora um conceito moderno pós-conciliar caracterizado por uma abordagem contemporânea. A igreja apresenta um estilo arquitetônico simples, funcional e inclusivo. A reforma ainda não está totalmente concluída, faltando apenas a pintura externa que sofreu atrasos devido às condições climáticas. No interior da igreja o destaque é a imagem do bom pastor que passou por uma renovação. Nós conservamos a imagem do bom pastor que era uma referência tradicional desde o início da paróquia lá na década de 60, meados de 60. Então o bom pastor se conserva e um detalhe especial do bom pastor o artista sacro pintou o seu olhar para a pessoa independentemente de onde ela estiver dentro da igreja o pastor vai estar olhando para essa pessoa. Então é uma técnica, uma dinâmica assim dentro do contexto da arte sacra que a pessoa sempre vai estar sendo observada pelo olhar do bom pastor. E as sete ovelhas e a referência daquela mais fragilzinha, doente, ela está no ombro do bom pastor. Então uma referência de cura, de cuidado, de misericórdia, de atenção é que é o que nós somos chamados a viver enquanto comunidade paróquia, de cuidar as pessoas. Os trabalhos de reforma começaram em 2021. Na primeira cerimônia religiosa realizada na igreja após a reforma os fiéis compareceram em grande número. Embora comumente referido como reinauguração os líderes religiosos preferem utilizar o termo dedicação para descrever o evento. O bispo Dom Edgar Xavier Hertel explica as razões por trás dessa escolha. Quando um templo, ou seja, uma igreja, casa de oração ela é reformada, reestruturada, segundo os critérios da arte sacra nós chamamos a esse gesto, a esse rito de dedicação. Então a igreja, ela foi preparada e vai ser dedicada a Jesus Cristo, nosso Salvador que Ele que é o templo vivo, nós somos em Cristo templos vivos. Mas nós precisamos sempre de igrejas, de capelas e quanto maior for a estrutura litúrgica sempre alinhada com a liturgia com a teologia, com a palavra de Deus então essa igreja se torna verdadeiramente uma casa de oração uma casa de acolhida, uma casa da prece uma casa onde os fiéis vêm para ouvir a palavra de Deus a catequese, participarem da Eucaristia. Então é um momento sublime poder dedicar a igreja São Roque, a matriz São Roque de coronel vivida depois de quase três anos de um cuidadoso trabalho, minucioso trabalho e sempre orientado pela nossa diocese segundo os critérios também da arte sacra. Elisandra, membro da equipe financeira da paróquia São Roque teve a oportunidade de acompanhar todo o processo da obra e agora se sente feliz com a conclusão do projeto. É uma alegria muito grande, uma emoção a gente acompanhou desde o início todo o trabalho, todo o empenho muitas pessoas colaborando da forma que podiam então é um sonho da comunidade que hoje a gente começa a celebrar na nossa igreja é emocionante. A palavra de hoje é alegria, é emoção é graças a Deus por tudo o que aconteceu e vai acontecer na nossa igreja. Para o seu Pedro Mesomo, morador da cidade desde 1964 esta versão da igreja está ainda mais bonita. Confesso que fiquei encantado, até um pouco emocionado ao ver especialmente os painéis que constam lá junto ao altar o bom pastor, os anjos, a vestida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora então de fato houve uma inovação muito grande em relação ao painel anterior que era maravilhoso também era o bom pastor e as ovelhas mas ficou enriquecido com essas imagens inspiradoras para a fé, para a oração, para a concentração eu entendo que a decisão da reforma e da colocação desses novos painéis entre as coisas, enriqueceram muito a espiritualidade das nossas celebrações os padres, a arquiteta, enfim a comunidade que decidiu fazer essa alteração foi muito feliz e certamente inspirada pelo Espírito Santo